O que é o DJ? Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Eita, DJ Swing não Além Eu sou de casa, sou de boa postura E calmo, observando tudo com Meu copo na mão, o grave tá batendo O derrame tá balançando, tem uma louca de quebrada Então pega a visão, por mais que ela demola E mais respeita a menina, por mais que a tua mente Que o não é não, desenha na favela É sempre suave, tem bebida A vontade, luta a diversão, porque o grave Tá batendo, e o HB Tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais soma do DJ Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinúbub E pinúbu, E pinúbub Tu vem no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais soma do DJ Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai, vai, vai Que putaria Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem, saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ei novinha, vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Balançou Oh gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Pode vir sentar, vem Carraba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma, toma Senta Pela pede, tu cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma o trompete Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem, saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Novinha quer sentar, pôs cria, pede putaria Então vou te dar Oh gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Tu vem sentar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Pode vir sentar que tá só conversando Teu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo O Cic his life Era só santo fog E eu fudendo 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 Eu sou canto A evolução do robô tá na área E doidando, doidando, doidando Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apoiando, tá lançando essa vrabá pra mim, ó nozinho Tão lembrou? Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apoiando, tá lançando essa vrabá pra mim, ó nozinho Apanhando, tão lançando, é só pra ver o menorzinho Me te diferenciando, quem faz o seu corpo se mexa sozinho Pediram, nós lançamos uma prova, pois queria relíquia em branca com os novinhos Eita novinha! Não é mole, molha, cena por envolver, ser muito chulosinho Acompanho os dias da festa Só começando com esse vinheta, vai! Olha a coreografia! Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apanhando, tão lançando, é só pra ver o menorzinho Apanhando, tão lançando, é só pra ver o menorzinho Tu desenrola, 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 ó Desenrola, bate, joga de latim Aí, vai, joga de latim Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de latim De latim não é, filha, vai! Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de latim De latim, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de latim Faz o coraçãozinho Pra cima! Aí, ó! Vai, faz o de latim 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 Ela joga de latim Vai, faz o 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 coraçãozinho Ela joga de lado, joga de lado, joga de lado E ela joga de lado, faz a coragem, faz a coragem, faz a coragem Vem de lado, vem, vem A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Aí agora tu abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Toma devagarinho, vai No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bumbum aí Abaixa o filha, vai Toma, abaixa o dia Vai devagarinho É pra ir doidar Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem desespero Bora trabalha com o Bercinho A conhecimento com o Davidson Mata por aqui Não se desmai Muita coisa boa Vai rolar hoje até cinco Gol, da manhã A jata é um eletrizante do Pará Eu me conto no cabarote Só tem pouco de ataque Vem se pode Vem se pode Eu me conto no cabarote Só tem pouco de ataque Vem se pode Vem se pode Vem se pode Eu me conto no cabarote Ela querendo tá cascada Vem se pode Vem se pode Eu me conto no cabarote Ela querendo tá cascada Vem se pode Vem se pode Eu me conto no cabarote Ei minha filha Tu é da tropa é Uma e meia, duas horas Ela chama suas amiguinha Vai pro rock do DM Davidson Mota chegou 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou É a tropa, é a tropa É a tropa Ninguém te forçou Tu tá na t*** de abate É a tropa do robô Uma e meia, duas horas Ela sobe a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu, 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 tu Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, tá-tá tropa do robô Tá-tá tropa do robô Tá-tá tropa do robô Sento, sento, sento No pau de vandita No pau de vandita No pau de vandita No pau de vandita Aí o Davidson Mata vai misturando tudo hoje aqui no Sítios Bar E pra você que tá chegando agora, fique à vontade Pegue sua mesa, traga o seu pacote Olha de destilado, tá liberado na portaria a noite toda E o bagulho vai endeudar até 5 da manhã Esse é o pique do biel Tem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Eu quero Aí para Aí para Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Rock do DM é o rock que ela gosta Davison Mota toca e ela indoido o tempo inteiro Fala, fala Fala É o Davidson Aí preto Aí preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que atrapa uma certa bem O estralho aqui tá na moda Ainda Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Aí preto Ai preto Ai preto Aizysta B.A.I.D Dragon DJ Davison Davison Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Rock do DM é o rock que ela gosta Davison mota toca e ela endoida Ai Davison É o Davison É o Davison Davison Ai preto Maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralhar que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Cê surra baixinho Gere pra mim Fala baixinho Esse é o DJ Abdo Só toca Mandelão Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Abdo DJ Quem mandou se apaixonar pelo Abdo DJ Tu hipnou Ele bem Não é igual é Ele bem Pra cima Robson Dá-lhe meu Robi Vamos apaixonar pelo Abdo DJ O hipnou Ele bem É igual é que ele bem Respira fundo garota Respira fundo garota Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Respira fundo garota Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Ei novinha Tu joga pra trás e coxa, tu encosta, tu joga pra trás e coxa Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta DJ do baile que te sarra piranda DJ do baile que te sarra piranda Não fique bebê bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa Vai novinha, cacicas, 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 cacicas A xereca pisca Esse é o W7 Martins Chama novinha, chama, chama Os quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Esse é o novo Mega Robson Aqui, o show é profissional Sinta a pressão do hobby dentro de você Bora, minha evolução Alô, meu parceiro Rio de Janeiro Você é o Carcará Endoidando A evolução hoje, aquele abraço com muito carinho Aqui do Homem do Rock Doido, mano O Homem do Rock Doido O Homem do Rock Doido A japa agulidona O Homem do Rock Doido Oi, 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 oi Tem mulher que não depende de homem não Tem mulher que não depende de homem Problema dela Zumbidas que dependem Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Olha o meu parceiro Alain Paissandou Tá na reta agora com a gente hoje Ele, meu parceiro Watson Subicolô, meu irmão Pra cima! O da maçã no Instagram Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Imbia já se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre O salve assado é só espumando o cap Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Let's go! Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contendo nota Enquanto o Pix vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balança e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da bandora Só não mostra o papai na net que aí boia Robson, dá-lhe meu Robi Os menino tá com pacote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala E cu se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, emite Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer O DJ sensação do momento Davison Mota Aí o DJ bota pra misturar Se liga nesse som aqui 10 carros guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pega um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É o criminal crime O que tu fazer? Vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Lembra os comarra de Brabito Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto O eco que deixa furado Eu parei de fazer música de amor Só queria deixar meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo é falar Se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vai na conquista Acostumado com a mídia Zero mancada no morro Su pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de cria Robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do D Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser O que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Norte marala Manda buscar o que no ar que é na loja Então puxa a relíquia Esse menor não tá sempre na moda Falsa de time cajós Taquei o vulgo nas costas Main Street é firme é só tu pesquisar Vida rosa 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 Que ela quer E nós não deixa pra depois A formação dos cria É 4 4 2 Vida rosa Que ela quer E nós não deixa pra depois É fácil demais É o Mixer 4 4 2 Vida rosa Pra cima Vida rosa Vai Vida rosa Vai Ela gosta de Vida rosa E putaria Aqui na treta Do mar Meninas Ela quer foder com a tropa da B2 Bora começar aqui, cê bora Davição, mano, que tá te tacando Davição Ela vem doidando Ela vem doidando Bora ver evolução A evolução do robô tá na área Ela quer foder com a tropa da B2 A jogadinha da B2 A jogadinha da B2 Ela joga Oi, 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 oi Mais novo Mais novo Vai atualizar, vai atualizar Mais novo Mais novo Mais novo Vai, DJ Mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou foder no 130 Mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150 Meu parceiro Alain Paysandu tá aí comigo Cadê o gordinho cá, de um bocado Moniz, moniz, mente só que fia Essa bicolor de coração Esquecer pro TH, sou fecha rosa O Nenha, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro Orochi, sou fecha rosa DJ Luan, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro JC, sou fecha rosa Travado mais novo que te satisfaz Vem sentando no banco de traga Eu boto de 4, eu boto de 4, eu boto de 4 Mas novo, mas novo É a tropa do manguinho que vai te botar de 4 É a tropa do manguinho que vai te botar de 4 Quem tá, quem tá pro mais novo É boa lá pro máximo Quem tá, quem tá pro mais novo É boa lá, é boa lá pro... Tô no Zaf, mano, Zaf Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fuder, não sei se... Tô no Zaf, mano, Zaf Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fuder, não sei se... Ai, 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 cheia, cabeça, tretadinha Bate e brotar Vai atualizando, Davidson, Mota Ai, ai, ai Davidson, Davidson DJ Davidson Tô no Zaf, mano, Zaf Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fuder, não sei se... Tô no Zaf, mano, Zaf Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fuder, não sei se... Ai, 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 cheia, cabeça, tretadinha Bate e brotar no baile Deixo de sentar, pato, pato Ai, 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 cheia, cabeça, tretadinha Bate e brotar Olha o meu parceiro Lensinho do Barreiro Tá aqui hoje comigo também, doigando Um abraço pra você, mano Vai Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder, gostoso, não dá, não baseado Vou fuder, gostoso, não dá, não baseado Vou sentar por cima, tô representando em bate E se mostrar na esquerda é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Ei, novinha! Vou fuder, gostoso, não dá, não dá, não dá, não risqueado Não dá, não dá, não dá, não vai Maravinha 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 A novinha se a tapampa Maravinha Olha a jogada que ela tem Maravinha Todo mundo sabe disso Maravinha A pegada que ela tem E a novinha vem, vem A novinha vem, vem Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Movimentando, movimentando Movimentando, movimentando Tu senta, 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 senta Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha, vai novinha A novinha vem, vem Vai novinha, vai novinha Movimentando, movimentando Movimentando, sete, 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 Joga o bracinho pra cima É bicolor, é bicolor Olê, olê, olê E cadê a galera do clube do Remo também? Joga o bracinho pra cima Galera do Leão Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Remo Remo Robson Pra cima Tá ok O DJ vai tocar tudão Davidson Morta já chegou Botando na pressão Comendo rock doido toca E elas vão no chão Com o DJ Davidson Morta o show não para não Toma, toma, toma 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 Esse João que tá caçando, selado Conheça os tigres Duas tigres, ó Maior da América Latina E o maior de Belém do Perá Demais, rapaz Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, minha filha, vai Praia de bonha pra frente De pistola na cintura Tipo toda saliente Com bandido de postura A treta só vai dar eu E um meu gostoso Depois que ele me... Aí tu fala pra ele agora Agora, agora, agora Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Senta minha filha Senta minha filha Senta minha filha Tralha de boneco pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na tretação É evolução do robô, bebê E o meu gostoso, depois que ele me comeu Onde você se desvara? Alô, jurunas? Alô, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Pra cima! Robes, dale meu hobby! Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tenta minha filha Tenta minha filha Tenta minha filha Tenta minha filha E na batida, toma assim no batidão E toma no batidão Vem! Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zulerno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já sentou Se eu tô pra me ajudar Bancária quando ela viajota Oh! Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile Fale Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Eita danada! Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar E ela vem sentar E ela vai sentar Boa raça pro barraco O barraco vai balançar E ela vai sentar Ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Boa raça pro barraco O barraco vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou traficante Rota no cerrão no meio do baile Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai sentar, vai sentar Vou arrastar pro barraco, o barraco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar E ela vai sentar, ela vai sentar Vou arrastar pro barraco, o barraco vai balançar É bonitinha nas fotos, quero ver pessoalmente Se você for tudo isso, é que pessoalmente É bonita nas fotos, quero ver pessoalmente É putaria no complexo Olha na favela de Itá, eu sou no último volume Não brotar, não tá de baixar, vou dar o nosso perfume Gostar, gosto de guardar um olhar Mas pire a seu valor, é que nasce a roupa dos E a putaria Os amigas aqui da penha É o PH, é o PH Os amigas aqui da penha É a família PH Os amigas aqui da penha Já manda, já manda pra ela Parabéns pra alunção do robô, não comecei no buraquinho Já manda pra ela E o rock do DM datorando pra vocês Logo em seguida chega o eletrizante, o bagulho vai endoidar Hoje a gente vai até 5 da manhã, bebê O DJ sensação do momento Davison Mota Eu sou no último volume Vou botar no par de baixo Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Peguei, peguei, peguei Ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega pisca quando eu passo E hoje tá confirmado na quadra do Gurtume Aparelagem Mega Robinson mais Carroça da Saudade É o tradicional aniversário do Joel do Gelo Empresário Rei do Gelo da Terra Firme Inclusive festa inédita Cerveja totalmente de graça até 8 e meia da noite Isso mesmo que você escutou Chegue cedo, acompanhe as promoções E o bagulho vai endoidar por lá Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar É que cerveja de graça Vou chegar lá 3 horas da tarde Peguei, peguei, peguei Ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Ela vem me dando sentadão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim Nós que os placos cheios de novinha E os bode ferraia sozinha Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Olha o meu parceiro Salo G2G Vai empreste com a gente hoje também Alô Salo, um abraço pra você no teu brother, Davidson Mota, mano Só faltou o teu brother, Fabinho Ferrari Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo dedo Alô meu parceiro Marcuseiro, 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 vai Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc e Poc e Poc e Poc e Poc Pé, pé, pé e no Poc e Poc Olha o meu Marcelo Big e você, grande amiga Iris Tá aí presente com a gente hoje também, aquele abraço com muito carinho Aqui do Homem do Rock Doido O Homem do Rock Doido Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc e Poc Poc e Poc e Poc e Poc Vem passar os panos aqui Alô meu gerente, ei! Peguei seis águas O Eric, ele bebeu quatro Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas Aqui a batada é prontada Sentada igual meu filho Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim O tempo que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim Meu fode, fode bem Tem época que não tem nenhum O cara chama o produtor da parede pra ajudar Pode bem, fode Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim É o Natanzinho É o Natanzinho, o Natanzinho É o Natanzinho, bota, bota no forrão Bota no forrão do Natanzinho Que babassada é esse meu filho Vai, te, tu, não, mas sou carinha de mim Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela A Rafaela que contou pra Ana Que contou com todas as amigas delas E aqui a batada é prontada Você tá igual meu filho Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim O tempo que sentou pro Natanzinho Não quer sentar pra ninguém Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim Bota mais de boca do carinho Vai, bota, vai Aí, aí Vem, te, tu, não, mas sou carinha de mim É o Natanzinho Acabou de sair, meu filho, teu alô Acabou de sair, meu filho, teu alô Olha que tu tá em cima do line Aberti dos bips Alô meu parceiro Fagner Oliveira Hoje utiliza o Fly No aniversário do João do Gelo No telão da evolução A gente vai fazer uma mídia aqui na moral Valeu Se eu passei de nave, é lá que se viu Na rua da água, apontando fuzil E alma no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima, vai, não, vim Toma, 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 toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima Toma, minha filha Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima, vai, não, vim Toma, toma Toma, com o Mineral Serra Grande Camarão Fisco Pris da NET Vai rolar, minha filha Eu tenho que tocar de tudo pra todos, tá bom? Vai, vai, vai Não pode ser só brega, tá bom? Vai rolar, calma Ela me viu Na rua da água, apontando fuzil E alma no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei na nave Ela me viu Na rua da água, apontando fuzil E alma no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood E o que, novinha? Se controla a vida, vem por cima Vem, novinha E toma, 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 toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai, novinha Toma, toma, toma Toma Se controla a vida, vem por cima Vai, novinha E toma, toma, toma Vai, sai Uhul Se solte É pra bater pesado Olha o meu parceiro Diogo do Shark Aí presente com a gente, futuro vereador Alô, Diogo Abraço pra você aqui do Davidson Mota Estamos juntos Olha o que, novinha Se vai molhar o olho Fica assanhadinha Quer sentar no sigilo? Sentar caladinha Quer? Sua amiga não pode saber Sua família não pode sonhar E terminou comigo Mas nunca parou de sentar Sua família não pode saber Sua amiga não pode sonhar Fala, meu amor Como é que eu digo não Se esse vagabundo Pode vir e tratar a foda Se a minha raiva é bem menor que meu dedão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Pode vir e tratar a foda Se a minha raiva é bem menor que meu dedão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Bora lá minha evolução Começando por aqui o rock do DM Logo mais a gente bota o bagulho pra endoidar Aí chega o eletrizante A gente vai até cinco da manhã hoje O bagulho vai ser doido Pra cima Sua amiga não pode saber Sua família não pode sonhar E terminou comigo Mas nunca parou de sentar Sua amiga não pode saber Sua família não pode sonhar Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Pode vir e tratar a foda Se a minha raiva é bem menor que meu dedão Bora começar a machucar os corações Hoje aqui no Sítio Juá Eu vou começar desse jeito aqui Alô Rio Mixer Pra se apaixonar Quero te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar nada é igual E hoje tem mais do que confirmado Nosso encontro É na quadra do Curtume Numa ilha até a firme E a paralelagem do Mega Robson Mais a carroça da saudade Até tô dando muito som pra você Com festa até quatro da manhã E uma promoção inédita Você vai beber cerveja de graça Até oito e meia da noite É aniversário do Jair do Gelo DJ Alê Produções Agora distribuídos Vai de cinco mil ingressos pra você vir curtir com a gente Vai até dez da noite E essa vai ser a explosão Guarda do Curtume, te vejo hoje lá Aí tu começou a lembrar Ela só quer vir Vou pegar mais pesado Vou pegar mais pesado Vai, 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 vai A evolução do robô, bebê Robson A evolução do robô Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução Não é uma coisa, é outra E convencer de que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a ver Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Manda Os canivais Não tem como comparar Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Aí o Davidson Mota vai misturando a parada por aqui Logo mais um bagulho doida A gente vai botar pra cima No meu quarto, no meu quarto, no meu quarto, no meu quarto DJ Davidson A evolução chegou Agora é o Davidson Mota vai misturando a parada por aqui Eu acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a ver Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Aí essa aqui é mais uma do meu parceiro Rio Mix, seu Deus Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor A tua decisão está tomada Onde vai? Onde vai? Onde vai? E sabe onde irás? E com quem estarás? Depois do dia Depois do dia De repente sem pensar Tu te vais daqui Sabendo bem Sabendo bem E não poderei viver Se não estás aqui Junto a mim Se tu, se tu Se tu te vais Sabes que ficam no meu porto de mulher Ondei nessa distância E eu sozinho aqui Se tu vai em mim Se tu te vais Se tu te vai Se tu te vai Pra cima Se tu te vai 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 Boatnight buttons At the strut Between the Staten Bulls and the Bells Prehistoric college truck Every city's connection Echoes do rock Dinosaur They're all doing a monster match Most of the tactics Most of the hollant I'm only taking calls for cash I don't know how it happened At all to police so quick Mas tudo que eu posso fazer É hand it to you And you need a tray Quando lá, my door was standing open Security was laid back and last It was only my heart that got it broken And must have had a fast being made out of wax You played robbery with insulin And I played the blues in twelve bars Down a lover's lane And you never did have the intelligence keys At twelve keys hanging off in my chain Don't let you know what happened It all took place so cold But all I can do Pega o teu pá, pega o teu pá E para dançar Olha a Thalissa Roberta Vai em presente com a gente hoje Vem conhecer o City Bar E sat in ten, it's made a foot of wax And we're standing outside of this window Looking sober, even sober Like a boundary bomb when he finally understood Ai DJ, comece a misturar Comece a misturar De dar minha vida e levar no amor Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar no amor Meu amor, meu amor São as canções do nosso amor De um som que toca o sedutor DJ Betinho, eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor Estando arrependido, vem correndo Implorando meu perdão Te amo, te amo Do jeito que te amo Vai entregar-me de corpo, alma e coração É com o Robson Dá-lhe meu Robson E com o DJ Betinho, a grande revelação Gilson Tomando o sedutor que contagia o Gilson É o Robson Bora atualizar Bora atualizar Ei DJ E toma na batida, toma se não bate não Tomando a batida Vai Já é madrugada e você não chega A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você Ligo pro celular, não quer me atender Eu sinto um vazio no peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que é a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena, vai Já é madrugada e você não chega A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você Ligo pro celular, não quer me atender Eu sinto um vazio no peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que é a mim mesmo Amor não faz assim Nem pena de mim Vá o pescador Vai o pescador Vá o pescador Você quem comanda o coração da superxanas Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda o coração da superxanas Vá o pescador Vá o pescador Escuta essa canção aqui Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu vou sair e com você ouvir Com o Robinho Sonto vai curtir A convida a produção com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é um show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Vai soltar o tigre Ai, 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 ai Pra você se apaixonar O lado da evolução do robô A evolução do robô A evolução do robô Tá na área Bora pra cima então DJ Foi por você que eu me apaixonei Não esquece não Quando? Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer E o doido, o doido, o doido Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou tonta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Aí o Davidson Mota vai tocando Vai atualizando os BPMs Bostando a galera pra se apaixonar Hoje no sítio 3, 2, 1 Vai! Aí agora tu vai lembrar Daquela primeira vez Ah já a gente bota o bagulho doido Bebê Neste coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida Olha meu parceiro Danilo Silva Você Fabinho Maral da Pedreira Tá todo mundo entornando com a gente Aquele abraço viu meu irmão É a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Já não sei Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Do teu carinho Amor no labanato Sua mão surgiu Banda escravo em dois DJ Davidson O DJ sensação do momento Davidson Mota Alô meu parceiro Rio Mixer Esse set aqui vai bombar no Youtube Você já sabe há muito tempo Que eu te amei Foi embora e vou embora e voltá-lo Foi embora e voltaste e esquentei Agora é sua vez Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Para tocar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera DJ de um ser de ESO Tocando nossa canção Na vila de um ser de ESO Na vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Na multidão Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Ha, 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 ha Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ de um ser de ESO Tocando nossa canção Na vila em Belém Ou em qualquer lugar Daqui a pouquinho Um bagulho em doida O show do WEG Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo Amor DJ e Alice a tocar Davison Petralhar Os nossos corações Robinson Bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta Vai Alain Paissandu Faz o S Levante a mão e faz o S Meu parceiro Addison Tá aí com a gente Você vem hoje Faz o S Esse é o Addison do Papão Meu irmão O arrasto é fogo DJ e Ellison E Juninho Pop Mecânico só com o S Super Pop Láguia de fogo Grita meu Show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo Amor DJ e Alice a tocar E Juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do WEG é de fogo Faz o S Com o Super Pop O arrasto é fogo DJ e Alice a E Juninho Pop Mecânico só com o S Super Pop O águia de fogo Grita meu Faz o S Levante a mão e faz o S Com o S Com o S Com o Super Pop O arrasto é fogo DJ Davidson E o Eletrizante Mecânico só com o S E o DJ Hanley O águia de fogo Aí o Davi Samota vai misturando Lá de marrante Começando a brincar Com os corações Desse jeito aqui ó Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Por quê? Toda noite sozinha É meu quarto Sem você ao meu lado Escuta ele vai Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Errou Errou Não vá Meu grande amor Por quê bebê? Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Desculpa vai Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Eita Eu também te amo demais Nossa história é linda É linda É linda É linda O DJ sensação do momento Davidson Mota O rock do Dave Swing Corp DJ Davidson Mota Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu coração O que sofreu Hoje ele tá na panela Do meu parceiro Rionic Cedês E ele o cacará É tão difícil Essa vontade louca De te amar Venha me fazer feliz Será que mente O teu olhar Ao te olhar Eu descobri O que eu sinto por ti É mordezinho Minha não E paixão Minha mesmo não Meu coração Escute meu grande amor O que sofreu O tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca De te amar Vem cá amor Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar O rock do beijo Onde te escondeu, filha? Onde se escondeu o amor? Que eu pensei em ser eterno E o que me restou E hoje o nosso encontro É na quadra do Gurtube Aniversário do rei do gelo Na terra firme Já no gelo E a parede de bagarro E só mais a carroça da saudade Vamos fazer a festa pra vocês Ah, sempre estarei aqui Esperando o som Oh, lá o bagulho vai endoidar Pois é um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo, amor Amo você, minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você, meu amor Aí o Davidson Mota vai pegando pesado com os corações Sem deixar a peteca cair, quer ver? 3, 2, 1 O rock DJ Davidson O homem do rock doido O homem do rock doido Ah, já o bagulho vai endoidar aqui Não se desmai Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, oh, oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E o amor E o amor Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou A metade do charque Não mais sofrer Tá lá Vá, Marcela Esparando o sucesso E joga lá pra cima Vai jogando lá pra cima 3, 2, 1 Ribeira, DJ São amores Amores que matam Já matei Amores que ferem Amores que doem Amores que amarram Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando O casamento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Um bagulho no endoido Há muito tempo Eu me apaixonei Já não posso esconder Tu sabe Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Ouça aqui vai Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Olha a minha querida Bica aí, avi Tu não Mas ele Chegou aí comigo Abraço pra você, avi Me fale mais Que essa paixão E a Adri Não diga isso não Porque é tão difícil Via o WhatsApp Vai apanhar de novo Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói É só pra isso Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela E ela no que? Que ela Tua amiga Sua melhor amiga É com a mesma Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu De uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu De uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Do que amor Eu amo mesmo o homem Que ela E ela E ela E ela Menor amiga Ai, desse jeito eu fico dividido Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim O DJ sensação do momento Davison Mota Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ juninho consagrado Vou como zizou Vou como zizou Vem com o Ramisson Vem Vem minha filha Ela está de volta Mais uma vez O rock do teme O rock do teme No pulinho No pulinho Alô mulher Bora acelerar Robote das maravilha Faz um favorzinho pra mim Vem joga Vem joga Joga a bundinha pra mim Vai joga Vai joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Pica, 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 pica Pica, 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 pica pra você Pica, 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 pica pra você Ai eu duvido Eu duvido Eu sei a cantar uma dessa Quica de mim Ei novinha Vem comigo Vem Vem No pulinho No pulinho No pulinho Bora meu evolução A evolução do robô tá na área Robote das maravilha Faz um favorzinho pra mim Faz joga Faz joga 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 a bundinha pra mim Faz joga Faz joga 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 a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Pica, 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 pica pra você Pica, pica, pica pra você Eu, eu, eu duvido Eu sei a cantar uma dessa Quica de mim pra eleca E sarra de mim Sarra de mim Senta de mim Sarra de mim Senta de mim O bote das maravilha É a nova sensação Vai tu vem novinha E pra começar a chama Carol do Pomposão Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem daísa Maravilha Bum, 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 bum Girando Bum, 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 bum Girando Bum, 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 bum A quente no aquecimento Ela vai te vinotizando Vem a quente maravilha E desvizando 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 O que amor? As irmãs de metralha Vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Pachona de indioito Pachona de indioito Pachona de indioito Pachona de indioito Ai, 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 ai Ei, minha filha Vai Academia Das maravilhas Pra entrar nela Tem que malhar todo dia Tem que ter muito sadia Mas antes de malhar Pode alongar, pode alongar Alongue e rebola Vai, vai Alongue e rebola Vai, vai Alongue e rebola Pra cima Alongue e rebola 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 Fala meu Marcelo, Marcelo, show! Fala meu Marcelo, Marcelo, show! Cadê o notebook, Marcelo, show! Trisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Deixou pros pichos, não vá pro chão Tô descendo no telhado, usar a voz Pode vir na vinheta, que a bolsa tá na vara Tinha de tensão, tu quer fazer? Tinha de balde, se você deixar... Começou a ficar furiosa a evolução Fica de quatro, não bota, bota Já é um bagulho de dois, olha por aqui Caiu no meu bato Caiu no meu bato Bota, 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 bota E aí, na via! Caiu no teu papinho Aí já era! Davy Song DJ Davy Song Mais novo, mais novo Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei do 150 Vou fuder no 130 Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei do 150 Vou fuder no 130 Pula, 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 teta não tira de dentro Aí a mulherada começa a se determinar Só não vale esquecer pro tempo E aí novinha Pecha rosa, puninha, linha Só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro tempo E tá batida, só quem tá feliz Joga lá pra cima Só a mulherada que tá solteira Vem com o DJ Tô no zap, mano, zap Eu quero putaria Cansei dos 150, vou fuder Não sei se tem Olha o meu parceiro William Aí presente com a gente também, um abraço pra você, mano Novinha Mano, zap, mano, zap Eu quero putaria Cansei dos 150, vou fuder Não sei se tem Não precisa brincar Vai, mano, bina, que tá te tacando Oi, oi, oi Olha a Maicacho aí com a gente hoje também Ela apareceu, ela não vai Ela tá viva mesmo Faltou o GDC, aí tá formado E na batida, na batida Toma se não bate Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar Eu, eu, eu E o meu gosto Ai, tu fala pra ele, amor Fico meu Vai com calma Tá criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Olha o meu parceiro SB Você é o BC Tenta, mas E toda a tropa da Pratinha 2 Ai, convida, abraço Tenta, mas, tenta, mas, tenta, mas Aqui do DJ Tenta, mas O DJ Sensação do Momento Tenta, mas Tenta, mas, tenta, mas, tenta, mas Tu tá afim de sentar? Tu tá afim? Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar Eu, eu, eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Senta, mas Senta, mas Senta, mas, tenta, mas Pica Senta, mas Senta, mas Senta, mas Senta, mas Pica Senta, mas Senta, mas Senta, mas Pica Senta, mas Senta, 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 senta Senta, minha filha Senta, senta Oi Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Também já se impressionou A minha conta bancária E na batida vai Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Ai tu vem sentar Vem sentar, vem Vamos lá pro canto E o baraco vai balançar E ela vai sentar Todo mundo aqui vai Sentar Boa rata pro baraco O baraco vai balançar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Boa rata pro baraco O baraco vai balançar Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o baraco vai balançar Vamos lá pro canto E o baraco vai balançar E ela vai sentar Olha o meu parceiro Bruno Melo Ela vai sentar Aí presente com a gente também hoje Um abraço pra você com muito carinho Aqui do Teu Brado E o Davi São Mota Viu, mano? E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Boa rata pro baraco Isso é malandro Que é abraço Nem tá aqui O que é que tu fez Eu tô representando Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou o contati preferido Não tá safadona Tu sabe o que vai Fede só Se uma dança mistura Na cama Te ama o caralho Ela pede Me fode Falando Amorzinho Vai soca Vai soca Que é isso Que é isso Novinha Você senta gostoso demais Que é isso Que é isso Novinha Você senta gostoso demais O que é que é isso O que é que é isso Novinha Você senta gostoso demais O que é que é isso Novinha O que é que é isso Novinha O que é que é isso Novinha E da batida Na batida Na batida Na batida Vem de ré 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 Pra cima Vem de ré Vem de ré Ai novinha Você senta gostoso No matidão Que ela faz a posição 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 Para tudo na nova Holanda Que elas vão ficar de quatro Fica 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 de quatro Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta De quatrão 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 Aqui na Nova Holanda De quatrão 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 Tenta aumentando o monopólio Por dono do petróleo Vai sentar no monopólio Por dono do petróleo Fica de cota, vai de cota Fica de cota, vai de cota Vai de cota, vai de cota Vem na via Vem pra novo lona Vem na cama, vem na cama De quatro, de quatro O que é o BDG, FDC vai te ensinar Como é que quase né De quatro, de quatro O Opa do Mandela DJ Davidson Pra cima Eu sempre avisto ela Lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, perereca Na batida vai Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 perereca Que os menores atravessam Taca, 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 taca Aí o Davidson Mota vai preparando tudo Logo mais tem julho eletrizante Pra detonar som aqui hoje no Sítio Juá E o festival da latinha vai acontecendo E o Davidson Mota vai tocando Tocando Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É, o, criminal creme O que tu fazer? Vá, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro E outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só queria deixar meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo eu falar Seu pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero mancada no morro Su pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de cria De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Fiz carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigos Todo mundo pronto pro bagulho doido Banda buscar o que no ar que é na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Loser Então bora começar Me encaixar Daqui o vulgo nas costas Nem street é firme É só tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja Só tenho você hoje E ele me detesta Fica a fumaça nessa parada aí O rock do dente Prepare-se Ele vai comandar a sua viber Agora Chega mais DJ Davidson Mota Opa Vamos começar o tal do rock doido Bora sim mano Tá na hora de começar o bagulho doido no sítio E quem tá feliz joga o bracinho pra cima Só a galera do Paisão não joga o bracinho pra cima A galera do clube do Remo também dá o gringo E bora começar Bora começar Bora começar 5 4 3 2 1 Vamos Vai Fogo E bora Acontece os pão na batida Toma se não passa o dom Toma no batidão Toma no batidão Eita Marcelo show Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Vai batendo fogo Vai batendo fogo Vai batendo fogo Tô no rock Tô mil grau Bionotão nem vendevista Treme minha filha Tô com o passinho do Tremendo 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 Pega, pega Erga de sol Pega, pega Erga de sol Pega, pega Erga de sol Erga de sol Tá dominando tudo Quem não gosta Fica vendo Tu não sei Para meu parceiro Rio Mixer Você é o cacará Diogo do Shark Tá aí comigo também Hoje Meu amor Fica feliz Joga lá pra cima Joga lá pra cima Quem ficar parado Tu já sabe Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado E o sol Moda tá tocando Pra ninguém Ficar parado O DM vai doidando Pra ninguém Ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado E mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai dançando Vai Vai tremendo Vai Vai dançando Vai E vem doidando Vai Deixa ele dançar DJ Davidson Deixa ele fazer o caqueado Sem parar E toma caqueado Toma Toma no gingado Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo Do passinho Do passinho Do Eu gosto Eu gosto muito disso Treme minha filha Treme Treme um obrinho No passinho Do tararau 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 Três Dois Um Fogo Lá vai fogo E vai jogando lá pra cima Só quem tá feliz, joga tudo pra cima Põe o mozinho de pra cima e grita Sacode, balança, estremece Manta pra endoidar o sítio, mano Bota a palma da palma do chão, empina a foda e pede Bota a palma da palma do chão, empina a foda e pede Deixa na batida, deixa, deixa na batida Deixa no batidão, deixa no batidão Deixa no batidão, deixa no batidão Eu quero é rock doido Toma rock doido, toma rock doido Alô, caca e o hi-fi Toma, 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 rock doido Toma, 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 rock doido Três, dois, um, fogo Lá vai, fogo E na batida, toma, se no batidão Toma no batidão, vai De tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Endoidou E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Eu quero é mais, eu quero mais E joga lá pra cima, vai moleque doido Ei, ô Ela quer sentar só porque eu sou tapicante Eu tô terno de gala, eu tô muito elegante Ela é a safada também de afirmação Então, e agora, filha? Ela quer me dar só porque eu sou tapicante Canta no terrão, no meio do baile, faz E que depois de um tempo isso vai dar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Vou rapar no bloco, balaco vai balançar Galera, meu parceiro João do Jatassu E ela vai, ela vai, ela vai, ela vai E o juiz também empresário se der, um abraço com carinho, viu? Essa é a que te mel, eu tô com a minha, 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 eu tô com a minha Ela quer sinar, ela quer sinar Alô, Ronald anda, oi Ela quer sinar, ela quer sinar O bagulho aqui doida 1, 3, 2, 1, vai, lá, vai, foi E toma na batida, toma na batidão Toma na batidão, toma na batidão Ela veio pro rock do DM Ela veio mamando sem parar Peguei ela atrás É o Ronaldão dos celulares, irmão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Pra cima! Um copão de uísque, balinha do amor 100 gramas de hache E hoje eu tô que tô Um copão de uísque, balinha do amor 100 gramas de hache E nesse domingão a festa continua lá pela quadra do Gurtume Aniversário do empresário de lado gelo Robson e a carroça da saudade O bagulho vai endoidar Deixa na batida Deixa na batida Eu quero diferente, diferente Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Meu parceiro Gabrielzinho, você é Nath Direto da TF Vai endoidar comigo Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão Tremendo, 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 tremendo Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man E pega a visão vai Ok, se é gostosa então joga o T-T-T-T-T-O Se é que vem outra vez, cê tá pro chefão Só que a de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever este teu pão E se um dia eu te ver, bota a chata pra subir Bota a chata pra descer, que saudade de você Eu quero essa aqui DJ Oh baby, é a bebê que tá não fumando Mas sentando, mas sentando, mas sentando, mas sentando De ladinho, fora são giro, manda beijinho pra tu tá filmando Bacetando, 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 bacetando De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Bacetando, 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 bacetando Olha a minha amiga de amiga Débora É a minha bebe tá que tá no comando Aí pra vocês que a gente é o La Débora, você é o Caio Bacetando, 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 bacetando Tropa do Porto da Palha Bacetando, bacetando, bacetando Que doida do lado E aí, gordinho E aí, gordinho E aí, evolução do rumor chegando mais uma vez no Sítios Bar E dessa vez tá, um festival da Latina Pra você endoidar com a gente Bota pra endoidar Lá vai fogo É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligadozinho Desse jeito você me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você... Olha o meu parceiro, Big e você? A grande amiga Iris tá aí com a gente também Alô, Big e aí! Abraço, mano! Davição Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra piscina Nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima Fica, 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 fica Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra tu Fica, 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 fica na pista Sabe que é o campo binado Deixa eu fazer uma pergunta Quem tô com o patrito? É porque deixa a furada E para de fazer música de amor Só perda e segue o legado Que quando a Maria nasci Mesmo a falácia O pai lembrá-lo Muito novo na pista Agora conquista Acostumado com a mídia Fizeram mancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Eu sei meu guia Cabelo enrolado Guido no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um passa a sorte Quer desafiar os crimes Envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for viz Com a tropa é sem massagem Nós te pega firme De pistola na cintura E camisa de time Vai do red Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Vai do red Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Vai do red Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Vai do red Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for viz Com a tropa é sem massagem, nós te pega filme De pistola na cintura e camisa de time Vai do red, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai do red, pega ela e bota pra mamar Aí no meio do rock do olho sempre tem aquela mulher Que um dia já se apaixonou pelo cara Hoje tá apaixonado até hoje Aí o DJ tem que tocar de tudo pra todos Eu vou pegar lá do frontão essa aqui Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas sabe bem Mas deixa eu te dar um aviso Escuta aqui ela, vai Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivo Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro E o que amor? Te leve pra jantar naquele restaurante Deixa eu te falar aqui, deixa Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Alô Celo G2G Só pra te mostrar que o tubar não é bode cala Só pra te mostrar que o tubar não é bode cala Pode vir piranha, joga a chota no maloc Pode vir piranha, joga a chota no maloc Hoje a previsão é comer a tua chota Hoje a previsão é comer a tua chota Pode vir piranha, joga a chota no maloc Pode vir piranha, joga a chota no maloc Bora mais, Rock 2 de hoje, mais E na batida Ela quer dar pra bandido Mas ela quer, mas ela quer Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Toma na batida Toma na batidão Toma na batidão Toma na batidão Olha eu vou passar no look e você DJ de Ana da Corte Homem da CB300 já e me da troca no mantém Vai com a gente também a Rádio Now No batidão No batidão Toma na batida Toma na batida Fiquei longe Distante Distante Pensando em você Você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Como eu fui burra Tão doce Tão doce Adoro ouvir Adoro ouvir a tua voz Na cama Eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós dois Nós dois Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar um pouco mais pesado Um pouco mais pesado Eu adoro quando toca em mim Oh E a forma que me faz sorrir O que filha? Oh Seu beijo doce me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Oh Oh Não Quando acordei Você Não estava Bateu a saudade A vontade De gritar Que Ai quem sabe salta a voz Vai com vocês, com vocês Dessa vez você não vai escapar Oh Muito lindo É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei Minha mão Meu amor Eu tenho Tenho As estrelas do céu Meu amor Ei Vão lançando o robô da dona luz hoje Aqui no sítio de bar Minha mão Segurei O rock do Dave Segurei Minha mão Segurei Minha mão Eita Davidson Música Meu parceiro Frank e você a Dio Alô Dio Alô Dio Ninguém Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei Amor Vem 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 O canal Vem 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 Nossa história de amor Éaju Vem Vem S Vem 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 Obrigado.